Música Que tal deixar 20 anos de trabalho em uma instituição financeira e apostar na venda de óculos? Para muitas pessoas a ideia parece uma loucura, mas um empresário goiano fez isso e se deu muito bem. Essa façanha no ramo da ótica é o assunto de hoje do quadro Qual é o Seu Negócio? Enquanto outros setores do comércio não vivem um bom momento, o empreendimento ótico goianiense atravessa uma excelente fase com o emprego da inovação e tecnologia das empresas. De olho neste ramo, o Renato deixou para trás os 20 anos de trabalho em uma instituição financeira e apostou tudo no setor ótico. Ele apresentou um plano de mercado para o cantor e compositor Orlando Moraes e a parceria deu certo, já que óculos também virou moda. Hoje a pessoa vai para uma festa, ele escolhe armação para ver se combina com aquela roupa, vai para um shopping, aí ela vai mesclando. Então ela não tem um, dois, três, tem gente que tem várias, tem até coleção de óculos em casa. De acordo com a última estimativa, Goiânia conta atualmente com cerca de pelo menos 450 óticas. Em todo o estado elas chegam a 3.500. Só na capital são cerca de cinco laboratórios, um mercado que não para de crescer. Dono de um laboratório de mais três lojas em Goiânia, o Renato passou a entender bem do ramo. E conta que é preciso observar alguns quesitos para se manter no mercado cada vez mais competitivo. Aumentou o poder aquisitivo da população C e D, da faixa C e D, a A e B sempre já teve acesso. O preço também melhorou, porque tem algumas fábricas que vieram para o Brasil. A importação também pela quantidade ter sido maior, os preços melhoraram, a qualidade do produto é muito bom. E o envelhecimento da população. É isso aí, começar o negócio muitos empreendedores começam, mas como mantê-lo? A pergunta é para o analista e gestor do SEBRAE Goiás, Paulo Renato Adorno. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, boa tarde. Paulo, a gente viu que ele era um investidor do setor financeiro, largou tudo, 20 anos. Montou esse negócio de ótica. E agora, como é que faz para manter isso aí? A primeira orientação que a gente faz, na verdade, dentro do projeto de desenvolvimento do setor ótico da região metropolitana, fazer com que o empresário se capacite, verifique realmente qual é a possibilidade de oportunidade de negócio. Segundo os números da biótica, a previsão para o ano de 2014 é o aumento de 15%, com faturamento de mais de 25 bilhões. Olha só! O que vem ser isso? É a entrada das multinacionais do ramo de ótica. Hoje, a empresa que está entrando nesse ramo ainda não chegou em Goiás, mas a qualquer momento deve estar chegando. Ela hoje é a maior empresa que representa a comercialização das armações, tanto de armações solares, quanto de armações receituárias. E isso vai o quê? Movimentar realmente a questão do mercado de óticas. A gente viu aí que ele mudou totalmente de trabalho. Estava lá no mercado financeiro, cuidando da instituição e tudo, e mudou para esse setor de ótica. Que hora que a pessoa consegue ver que está na hora de mudar e investir em outra área? A hora, na verdade, ela vem de acordo com o planejamento de cada empreendedor. Como que ele fez isso? Ele fez, na verdade, um planejamento, que foi um plano de negócio, verificou a possibilidade de fazer um investimento e se agregou a mais três sócios inicialmente nesse negócio. Quando eles montaram o negócio, inicialmente foi um laboratório, e para agregar esse negócio, eles montaram três óticas. Com a abertura das óticas, possibilitou com que esse negócio se expandisse. Eles agora já passaram até pelo processo de formatação de franquias. E, ao mesmo tempo, eles vêm participando com a gente no projeto, que é o quê? É a oportunidade de capacitar o próprio empresário e o próprio empregado que está ali trabalhando naquele segmento. Dentro do projeto de desenvolvimento cedrológico, a nossa preocupação inicial foi em relação à questão do atendimento. É o quê? Procurar a identificar do cliente, lembrando que a comercialização de uma armação, ela está muito envolvida hoje na questão da saúde. Então, a gente tem que identificar realmente aquilo que o cliente quer. Não é simplesmente vender uma mercadoria por vender. E isso agrega uma questão do conhecimento, principalmente na área técnica. São muitos fatores, muito importante isso tudo. E a gente vai poder falar isso aí em outra oportunidade. Paulo, obrigada por ter vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.